Um novo teste de covid criado por uma empresa aqui de Maringá em parceria com a Universidade Estadual de Maringá está em fase final de aprovação pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Voluntários estão usando o equipamento e sendo acompanhados até para provar a eficácia desse novo aparelho. O espectrocheque está agora na última fase de teto. Os ensaios foram exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para aprovação final. Os pesquisadores estão agora em busca de 103 voluntários. Cada dessas pessoas vai ser acompanhada por sete dias. Dentro de uma semana, o voluntário realiza todos os dias o exame RT-PCR de laboratório e também é submetido ao teste do espectrocheque. O participante faz a coleta com o espectro, faz a coleta com o PCR e, por exemplo, positivo nos dois. A gente acompanha no segundo dia, no terceiro dia, para edificar um período. Quando é o negativo no espectro? Quando é o negativo no PCR? Esses dados trazem mais confiança nos resultados impressos por essa ferramenta. O novo teste que teve a validação científica da Universidade Estadual foi em junho de 2021. E agora aguarda a liberação definitiva da Anvisa para a disponibilização comercial da tecnologia. O método de triagem para a Covid-19 é inédito no mundo. O teste é sem contato, sem dor e rápido. Em apenas três segundos, o resultado sai. E é possível ver se a pessoa tem ou não Covid-19. Uma empresa de Maringá desenvolveu um programa de computador que consegue ler os dados coletados por meio de infravermelho. É tipo um aparelho. Depois disso, por meio de um gráfico, é possível identificar a presença de partículas virais. Eu mesmo fiz o teste. O resultado está impresso. Por sorte, deu o negativo. Nós estamos trabalhando com o procedimento de cegamento de dados. A abertura dessa análise estatística pela Universidade Estadual de Maringá. E nós elaboraremos um relatório técnico apresentado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já na fase de registro. O que a gente sente hoje? Nós estamos entusiasmados porque dos dados pré-clínicos gerados há mais de 180 dias atrás, o resultado foi muito otimista. Está todo mundo empolgado. Conseguimos 97% de confiança nos pré-dados. O espectro-cheque pode ser comparado àquele autoteste de farmácia que qualquer cidadão pode comprar. A diferença é mais rápido, mais eficaz e também deve ser muito mais barato. Vai servir, depois de aprovado pela Anvisa, como um ferro de viagem. Ainda assim, se o paciente testar positivo, é necessário fazer o PCR para a confirmação do diagnóstico. O uso do espectro será doméstico e deve ser operado por farmácias e laboratórios, por exemplo. A chance de ter um meio de viagem eficaz e confiável, além de muito rápido, uma série de possibilidades diante da pandemia. A ferramenta tem a função de triagem. Por exemplo, encontrar partículas do SARS-CoV no filme que você segura sobre o rosto, você deve efetuar o exame de PCR, tá? Para tirar a contraprova. Mas ela vai servir, ou seja, a maior taxa de acerto, no caso de negativos, né? Ela vai servir para qualquer fila que tenha nesse tipo de detecção ou uma outra situação de pandemia. Mas ela é uma ferramenta de triagem mesmo. A Ana é psicóloga e aceitou fazer parte da... Iniciativa de pesquisa que vai avançar, né? Não só a prevenção, como o tratamento da Covid. É, mas ainda não existe uma data. Um trabalho para o espectrocheque ser liberado pela Anvisa para ser comercializado.